Olá meus amores, a gente tá indo na vila Tá lá na casa da minha irmã, um recebido E aí a gente vai tomar sorvete Dá oi Bianca Oi, eu vou tomar sorvete Vai tomar sorvete A gente tá indo lá buscar um mega recebido pras meninas, gente Chegando lá, vou mostrar pra vocês Vou abrir com vocês Pra se vão gostar do recebido Não sei Uma escrita, gente, nos chamou Aí pegou, pediu o endereço certinho A gente passou E ela mandou um recebido Chegando lá, vou mostrar pra vocês Espero muito que vocês gostem desse vídeo Um beijo pra todos vocês Já peça aquele joinha Se inscreva no canal se você não é inscrito E bora lá pro vídeo O sal tá bem quente Coloquei blusa nas meninas A Beatriz Que isso, Beatriz Aí a moto já tá ligada ali Vai pra onde, Nenê? Não sei A casa da titia Luciana A gente vai acelerado A gente vai acelerado A gente vai acelerado E gente, ó Chegamos aqui na casa da Lu já Tá até ali Dá oi, Lu Vem visitar ela Aí agora a gente vai rasgar aqui Pra as meninas verem os livros Abriu aqui, né, gente? O recebido da nossa amiga lá Que mandou Veio de São Paulo Olha que bonitinho que veio, ó Vamos olhar tudo aqui Tá, Bianca Deixa a Bianca abrir Mas a Beatriz Vai, Beatriz Vai, Beatriz Vai, Beatriz Basta, basta pra lá Mostra aí, Bianca Olha o primeiro livro O que tu achou, Bianca Olha dentro Vou mostrar aqui É uma tarefa magista Isso, é uma tarefa Olha lá, Beatriz Olha Mas a Bianca Olha lá Olha Tá te pintando Tá te pintando Abaixa Dá pra me mostrar vocês Tá bom Então primeiro Eu vou ficar um pintinho Vai, olha lá É pra vocês? Duas É pra vocês Como é que fala, Bianca? Mas a Beatriz Olha pra cá, Beatriz Fala olhando pra cá Pro celular Como é que fala? Com brincade Tia Tia Nossa, amiga Que lindo Olha que fofo Muito obrigado mesmo Estou muito, muito feliz Pera aí Bora ver a Bianca Um mais lindo do que o outro Né, Bianca? É o mais lindo do que o outro Eu achei Eu me interessei Pelo amor Eu achei Eu achei Eu achei O livro do pintinho Amarelo Deixa eu ver, Bianca Olha Vem teu pai Chegar em casa, gente Quando as meninas Estiverem fazendo Né, Bianca? Olha pra cá, Bianca Tu tá olhando Pro outro mundo Chegou todo mundo Cansado, gente Que é muito longe Mas elas vão A Bianca vai fazer E eu vou estar Mostrando pra vocês Aí, gente Eu vou mostrar De pertinho Aqui como é bonito Bem bonito mesmo Um mais lindinho Do que o outro Esse daqui Eu acho que eu vou Estar colocando Pra Beatriz Onde tem um de cobrir E ler as historinhas Também Nossa As meninas Tá tão cansadinhas Ali que tá Bringando com o pinto Mas eu tô mais Empolgada Do que as meninas Nossa Que lindo Muito lindo Lindo Só tenho a agradecer A você, amiga Amiga Leny Do céu Que lindo Muito obrigado Tá É Veio de São Paulo Gente Ela me chamou Né No Instagram Me chamou Aí eu passei O endereço Direitinho Muito lindo 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 mesmo Mais fofo Do mundo Mãe É É mamãe Gente Ó Um almocinho Delicioso Que a Lu Fez Vamos almoçar E aqui É a vila As plantinhas Dela Como tá Bonita Muito quente Também Tem muitas Florzinhas Olha É muito longe Por isso Demoremos Chegar Agora eu vou comer Pão Menino No carro E o que é isso aqui? Sal E a letra B E P E qual é essa outra letra? Que letra é bem Que é essa daí? Que letra é essa? Ah É a da B E É o D E isso é Maiúsculo D maiúsculo E o que é? E o Dice Aqui Novo letra Menino Janela No? Voi? Abel Abel Não Não Tem que começar Naqueles que é De cobrir Não tem um aí Que é de cobrir Aí gente Ó Vou botar a Beatriz A Bianca Pra fazer Pera aí Bianca Mostra aqui a capa desse Esse aqui é o Número 1 É a Bianca Aí aqui a Bianca Vai cobrindo E vai tentando fazer Igual Esse daqui Ó Já vou deixar ele Pra Beatriz Porque Já é pra Subir Descer aqui Ó Nessas linhas Né Beatriz Vai fazer Vamos olhar Só tem um lápis Aqui na casa da Titia Bora ver aqui Bora falar o que é Bora olhar as imagens Pra mim O que é isso aqui Beatriz Cato Um gato Cato E aqui Chirapa Palha Palha Palacho Linha chicada Oxe Cato Cato Peixe Nuvi 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 Não tem caneta Não tem caneta não Jazi Deixa a Bianca Terminar o dela Aqui Aí tu vai tentar Fazer Tá Vai falando O peixe Ele sobe Aí tu vai Cobrindo com o dedo Sobe Desce Sobe Desce Vai Olha aí gente A Bianca cobriu Né Bianca Aí depois a Bianca vai fazer aqui Gente Embaixo de cada um Gostou a Bianca? Uhum Deixa eu ver se tu gostou Eu gostei do livro mãe Gostou? Como é que a gente fala Pra titia que deu pra vocês? Obrigada Ficaram contente? Uhum Eu gosto muito Esse livro Tu gosta? Uhum A Bianca parece que nem gostou Não Porque eu tô com um pouco de sono Porque a gente foi muito rápido Na hora Eu tô com sono A Bianca amou né Bianca? Uhum Você já tinha esses livros? Não 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 né Adri? Porque eu Antes eu era pequena Eu odiava mãe Não Eu fiquei Eu tinha né mãe Eu tinha Quando tu era pequena Tu odiava? Não Eu Eu tinha Não Não minha filha Nunca teve não E tu é grande hoje? Sim Hã? Tu quer ir pra escola? Eu quero Porque não caiu E tu nunca foi né? Já foi sim Eu queria Agora Bora testar agora Bianca Vamos ver se a Bianca aprendeu Hein? Aprendeu? Ó Embaixo Embaixo de cada um Tu tem que fazer um Gente Gente Pô Não é que a Bianca aprendeu mesmo Agora Bruna Que chacuzita Você terminou Mãe Que linda Não fiz isso Mamãe fica toda besta Toda orgulhosa Dessa neném dela Depois A minha fazia isso Tá? Mas depois Tu vai fazer como? Mostra aí É Esse negocinho Aqui mãe Aqui Aqui Vai Mostra aí Como é que é fazer Fazer Colenta Paxinho Tu conhece Esse bichinho aqui? É sim Pois fala aí Palácio Menino Pequeno É Conchete Cachorro Nesse Foca Foca Robô E caneta Boxa Lápis Pronto mãe Livro Caneta Terminou Terminou meu amor Chamou mãe Livro Livro apareceu Meu Deus Deixa eu ver se ficou parecido Essa ficou Essa já não ficou Essa aqui já não ficou Mas tá bom né Bianca Vai treinar bastante Agora é esse Pera Beatriz Deixa a Bianquinha Fazer logo a dela Fazer logo a dela Bichinha Jazinha É tua vez Aí gente Ó a Bianca Tá fazendo com o lápis Que ele é bem fraquinho Aí qualquer coisa Eu apago E daqui uns dias A Beatriz Vai tá fazendo também Né Beatriz Tá esperando ali Gente Porque não tem Outro lápis Vamos quebrar o lápis No meio Peraí Tati Vai quebrar A Luciana quebrou Gente O lápis No meio O celular ia caindo Vai fazendo devagar Bianca Que é pra dar certo A alegria da Beatriz Gente Porque a tia dela Vai apontar Gente Ignora essa zoadinha Aí É porque tem um homem Aqui que ele faz Móvel Do lado da casa Da Lu Aí fica o dia todo E esse barulho aí De De serra Né Lu Sei lá Eu esqueço o nome Desse negocinho Aí o dia inteiro Até tarde E o dia cedo E já estão com essa Zoadinha desse negócio Voltando aqui Ó a Bianca fez Né Bianca Deixa a mamãe mostrar Olha aí gente Ó Ficou bonito A Bianca tá de parabéns Né meu amor Agora é a vez da Beatriz Uau A Beatriz já tá aí Não Beatriz É nessa outra É aqui ó Beatriz Tu vai ter que fazer Uma linha reta Igual essa E levar o gatinho Para o novelo de lã Vai Pai Como é que tu vai fazer Beatriz Devagar Não É reto Mãe Mãe Que borracha Não tem Não tem borracha A mamãe vai pegar Na tua mão Ó E tu tem que ir devagar Beatriz Gente É a primeira vez Que a Beatriz Tá cobrindo assim Né Beatriz Agora de novo Segura o lápis direito Assim ó Vai Agora ela vai fazer Aquele lá só E nós vamos mostrar Como é que ficou Depois a mamãe vai apagar Até a Beatriz Aprender Né Bianca Uhum Olha gente Que bonitinho Ela já tá indo Na linha bem retinha Bianca Oi Bianca Que bonitinha Agora tá emburrando Tá emburrando Tá borrando Gente Muito E o que nós vamos dar Para ela Bianca Parabéns Igual a mamãe Dá parabéns Para tu Quando tu faz Eu achei que era O sorvete Me já me espantei Agora ela tá levando O cachorrinho Gente Para o ouço Vai Beatriz Isso Isso Garota Parabéns Parabéns Agora o outro Para o ouço O outro Né Beatriz O cachorrinho Chega Tá lambendo Gente Olha Vem aqui Ixi Maria Aí de noite Ele pega E corre assim Olha gente O primeiro Pera aí Beatriz O primeiro Foi ter bem Aí Coisou tudo Aí aqui também Agora é o outro Vai Beatriz Vê se tá dando certo Não tem borracha Né Bianca Chegar em casa A gente apaga O que ficou errado Mas a Bianca Tá de parabéns Também Tá muito bonito A Beatriz Tá indo certo Tá que tem aqui Beatriz Ó Agora vai Na linha Vai Pega aí Aí vai Na linha Na linha Embaixo É tia Tá saindo A linha De lá Conseguiu Eba Tão de parabéns Né Bianca Isso Beatriz Tá bom Agora o outro A gente vai fazer Só quando chegar em casa Hoje não Beatriz Vamos guardar Porque tá calor Gente a Beatriz É assim ó Não sei se é porque Ela não vai pra escola ainda Mas enquanto tem Ela quer fazer Olha E ela tá quase Indo no rumo Devagar Beatriz Tem que ser em cima Da linha Isso Gente Isso Beatriz Tá bom Pera aí Pera aí Pra nós ver Meu Deus Olha Tá subindo Você tá fazendo o que Beatriz Porque tu tem que fazer Ó O risquinho dela Pra ela gostar Um dia Quando eu come o meu sorvete Eu vou comer Agora só mordendo Mesmo com o meu dente Porque aí É fresco a minha boca Bianca tá com calor O da Bianca também Ficou bem bonito Tá Bianca Tu tá de parabéns Parabénsão E essa calça Vai ficar Piquinho Olha aí gente O da Bianca Deixa eu só deixar A Beatriz Terminar ali Ó Meu Deus Ela passou Pronto Beatriz Ele nadou Nadou Deixa eu mostrar Pro pessoal Também Gente A Beatriz Disse que o peixinho Subiu uma ladeira Muito alta Como é que é Beatriz E aí Acelerou E assim Ele acelerou Bianca Ela disse Que ele acelerou Por isso que saiu Da estrada Foi Bem facinho Essa cara Enfim Olha Beatriz Eu já fiz Subiu Desceu Subiu E desceu É igual Quando a gente Tá vindo Na moto Ei Mãe Eu já fiz Uma das 14 tarefas Daquela Eu gostava De ficar Olha Um dia Assim De lá E parece Um mar Eu já tava Pinsando Em uma Praia Toda alegre Mas minha mãe Correndo na areia E tomando banho Na praia E quando eu penso Que não O tubarão aparece A gente tá correndo Ai Jesus Vai estar até difícil Que pra cá Nem praia não tem Se não tem Praia Vai ter o tubarão Meu Deus Amado Agora pronto Gente Eu vou tomar Peraí Tá bom Beatriz Dá pra mamãe Chega Me dá Me dá Pronto Tá bom Pode fazer Ó Tu tem que fazer agora Tem que subir E descer Subir E descer Subiu E descer Subiu E descer Eu tava Eu tava De sair De casa Agora eu tava Lá Pronto Agora eu tava Subiu E descer Subiu E descer Pronto Mãe Pronto Conta parabéns Pra tu Acertou Pronto Agora nós vamos Guardar Tá Olha aí Gente Ó O primeiro Primeiro Foi Beatriz Gente Eu vou mostrar Nós vamos lá Embaixo Agora Né Beatriz E Bianquinha O sol tá tão quente Que eu não tô conseguindo Nem abrir meu olho Também deu esse problema De vídeo Aí a gente Vamos lá A gente vai olhar Gente A casinha da Lu Que ela tá construindo Aqui não é dela não Aqui é de uma tia da gente Aí a gente vai lá Ver Como é que tá ficando Que eu nunca fui lá E aí eu vou mostrar Pra vocês também É na casa Da casinha da titia Que a titia tá construindo Bora Bianquinha A minha tia não Tia é a Luciana Leide Não A titia é a Luciana Gente O sol tá muito quente Essa aí que é sua casa É tia Não Lá embaixo Aqui o rapaz Tá construindo Essa aqui Essa aqui Não é da Lu Não É Ela tá no jeito Só pra botar as portas Né Beatriz É Só Tá Gente Boa tarde É pra cá Gente A casa da Lu Né Beatriz A gente tá indo Pro futebol Tá indo pra onde? Pro futebol Indo pro futebol Meu pai anda no futebol Teu pai anda no futebol Bianca Meu pai vai É sexta-feira na mãe É Toda sexta-feira O pai da Beatriz Invento 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 de que Beatriz? É Aí gente Chegamos aqui A casinha da Lu Tá sendo construída Só que ficou assim Já né Lucina Ainda falta terminar Ainda muita coisa Aí pra acabar De lascar a beira O Maiko tá desempregado Já há alguns dias Tá mexendo Cheio na mãe? É O que é? O que ela tá construindo Ai que solto Falta pôr as telhas Ainda Ainda vem muita coisa É E ficou uma casa enorme Né Lu? Só que Falta muita coisa ainda Gente Já tá tudo levantada Oi mãezinha Essa nem é a caixa Da minha tia É Aquela E a outra é a caixa dela Não A outra é da titia A mãe da Letícia Aí aqui é a Aqui é a sala Né? Esse lado que a gente tá É sala Aqui é cozinha Aqui é um quarto O banheiro Gente Fica desse lado Ó O banheiro ficou todo construído Que ele fez E foi meu cunhado mesmo Que fez Mas 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 o irmão dele Aí acabou os materiais Aí foi o tempo que ele foi despedido Né? Saiu do emprego Ai Jesus A Beatriz tá dizendo Gente Que não tem nem vaso Pra mijar Aí aqui É o outro quarto É o outro quarto Aí tem janela Minha mãe Outro quarto Outro quarto pra quem? É Minha filha vim dormir Mas eu, né? É Aqui vai ser a sala Aqui podia ser A cozinha Aqui Aqui é a cozinha Aqui é um quarto Aqui é o banheiro Ali é outro quarto E ali é a sala Olha que bonito Se eu permitir É pra sair Cozinha americana Nossa Vai ficar legal E aqui é a porta Mãe É Aí aqui, gente É a porta E aqui tem o quintal No fundo Aí a Lu, gente Esses dois dias Limpou aqui Mas o marido dela Vamos cobrir agora Se Deus permitir Aí tá no plano De cobrir, gente Ah, cobrir Porque as tábuas Tão velas Mãe Aí as tábuas É tudo nova Madeira nova Só que como Demorou mexer Que eles Não mexeram mais Aí ela ficou assim Aí vai precisar De tinta Ainda vai pintar Mas é bem legal Acho que a doença É de carregar a terra Pra jogar aqui dentro Com certeza Aí já O marido Que tão colocando As corra dentro Aqui, barro Aí a Lu Esses dois dias Tá pra morrer Com problema de coluna É, minha filha Parece É Aqui tá muito quente Vamos voltar Lá pra casa da Lu O lote vai até Ali Ah, tá Vai só até aqui Tá limpo O sol Deu uma esfriada Boa E agora nós vamos voltar Corre Beatriz Oi Vambora Pra comer Que fome é assim Nas caras dos outros Só pra comer Tá com fome Tu comeu uma tangerina Duas tangerinas Corre na casa da titia Comeu arroz com farofa E carne E já tá com fome Eu também já tô comprando Eu também já tô comprando Eu também já tô comprando Ontem eu comi duas vezes Comido Mas eu tô comendo Tô criando é leão, é? Sim Vem com a grita A casa tá caindo Cheguemos, gente Pra morrer Cansou, Vem? Diz que tava entediado Não saia Agora que sai Diz que já tá cansado Fiquei na casinha ali, gente Que ela viu que é bonita Então pode despedir, gente Eu vou finalizar o vídeo aqui Que eu vou editar ele ainda Vou mandar aí pra vocês Dá tchau Dá tchau Beijo Tchau Fica com Deus Deixa o like Meu Deus E muito, muito obrigado, minha amiga Pelos mimos A menina amou demais E vai ter vários vídeos aí Mostrando como é que tá A caligrafia delas Tchau, gente Tchau, gente